STJ decide que o Ministério da Justiça deve informar ao ex-presidente Lula sobre a existência ou não de acordos de cooperação com os Estados Unidos no âmbito da Operação Lava Jato. O pedido de acesso foi feito pela defesa do ex-presidente Lula. Segundo os advogados, a troca de informações entre o Brasil e os Estados Unidos teria desrespeitado os mecanismos oficiais de inteligência e colaboração. Além disso, as informações seriam fundamentais para o exercício da chamada investigação defensiva. Mas o acesso ao conteúdo teria sido negado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Por isso, um mandado de segurança foi feito ao STJ. Em decisão liminar, o ministro Sérgio Cuquina entendeu não haver impedimento para que o Ministério da Justiça disponibilize ao ex-presidente informações sobre a existência ou não de pedidos de cooperação internacional. Entretanto, ele esclareceu que a liminar não permite o acesso a nenhum conteúdo documental. O ministro considerou legítimo o interesse da defesa em instruir a investigação defensiva com essas informações. O mérito do mandado de segurança ainda será analisado pela primeira sessão.